Devido a uma reestruturação estratégica para a TV Unesp e a sua participação no sentido de divulgação de assuntos relativos à atual gestão, o que está em pauta na gestão da Unesp, então o Unesp em ação vem mostrar essa problemática e esses desafios que a Unesp vem enfrentando. Dentre esses desafios, um deles é fazer parcerias, uma dessas parcerias é com o convênio Unesp Santander, que foi firmado em agosto de 2017, então o Unesp em ação, nesta temporada agora em 2018, ele vem apresentar em seis programas de meia hora, na programação da TV Unesp, que depois será disponibilizado no nosso canal no YouTube, as ações efetivas que envolvem o convênio Unesp Santander. A televisão vem assumindo uma postura cada vez mais de uma televisão universitária. A gente é uma televisão com fins exclusivamente educativos, vinculada a uma instituição, que é o que diz a legislação, mas ela tinha uma postura educativa mesmo, de programas que tratavam da cultura, dos aspectos gerais da sociedade. A partir do momento da necessidade que nós entramos na universidade, pensamos em trazê-la para esse contexto universitário. Não só falando das ações da universidade, mas como a televisão, a universidade, impacta a sociedade, como a televisão pode ajudar aí nessa mediação. Neste primeiro programa nós temos a participação do Afrano Pereira, que é superintendente do Santander, do professor Carlos Vergani, que é o chefe de gabinete da reitoria, comentando então como que surgiu a ideia desse convênio, como que ele está organizado, sistematizado, como tem sido feita a prestação de contas, apresentando aí as perspectivas deste convênio Unesp Santander e para cada um dos cinco programas que envolvem o convênio Unesp Santander. O segundo programa, então, ele é o da promover a cultura do empreendedorismo e da inovação na Unesp. Então, ele apresenta, num primeiro bloco, uma entrevista com o Afrano e com o Carlos Vergani, acerca de quais ações a Unesp e o Santander já fazem no sentido de promover a inovação e o empreendedorismo. E, num segundo bloco, é exibido um vídeo, reportagem, que mostra a ação efetiva da cultura de empreendedorismo e inovação dentro da Unesp, com a participação dos gestores do programa Unesp Santander, bolsistas, funcionários ou demais professores que participam efetivamente desta ação de promover a cultura do empreendedorismo e inovação na Unesp. O terceiro programa, Unesp em ação, é o Educando para a Diversidade, que também apresenta essa mesma estrutura. Então, é sempre uma entrevista com o superintendente do Santander e com o chefe de gabinete, situando como que o tema está sendo abordado dentro da Unesp e do Santander, para, num segundo bloco, nós termos um vídeo que apresenta o que já foi realizado e quais são os próximos passos do programa Educando para a Diversidade. E aí, esse ele tem um diferencial, que ele tem uma participação efetiva da TV Unesp com um programa que já está em exibição. O terceiro programa é o Bem Viver para Todos, visando a promoção da qualidade de vida e do bem-estar da comunidade da Unesp. Então, nesse mesmo sentido, o Afrânio Pereira do Santander, ele comenta como que o Santander também... Para eles também é muito cara essa temática. E, na sequência, a gente exibe um vídeo mostrando as ações já realizadas. O quinto programa é o Programa Língua Inglesa na Unesp, que também, no sentido de promover a internacionalização, tanto do banco, que tem uma iniciativa voltada para o intercâmbio, e a Unesp também, no sentido de capacitar o seu corpo de comunidade, funcionários, alunos e docentes. O professor Carlos Vergane comenta essas iniciativas para, na sequência, a gente exibir o Língua Inglesa na Unesp, dentro do convênio Unesp Santander, como que ele está sistematizado, quais ações efetivas já foram realizadas e quais outras ações ainda serão implementadas até o término do convênio. O último programa é o da gestão energética da Unesp, que vem ao encontro de uma problemática que a Unesp já vem trabalhando, assim como outras instituições público-privadas, no sentido da sustentabilidade. E tanto o Afrânio quanto o Carlos Vergane comentam essas iniciativas e, na sequência, a gente exibe um vídeo mais institucional que apresenta as ações, porque esse ele trabalha com uma demanda muito a longo prazo. É um convênio de um montante expressivo, de uma parceria muito grande com um banco que já é presente na universidade, mas ampliou-se muito mais ainda essa parceria, com assuntos e temas que envolvem muitas ações de campos determinados, docentes específicos e também áreas estratégicas para a universidade. Então, por nós termos essa estrutura multicampos, que muitos enxergam como um lado negativo, eles têm uma característica que é essa necessidade de difundir a informação de uma forma fluxa, líquida e constante para todas essas unidades. Então, como é um convênio de tamanha importância para a instituição, a gente vai poder começar com ele exatamente para difundir, até para o público interno, no primeiro momento, dessas ações, para depois fortalecer a comunicação externa da universidade.